Meu nome é Rodrigo Minotauro Nogueira e estou pronto para a luta. Você é a faixa marrom de Jiu Jitsu e a parte de pé, você treina com quem? A parte de pé é o professor Jairo, Jairo para os polícios, essa galera aí me ajuda, o professor Ives também, valeu pela força, valeu aí galera. E o que você espera agora, ser mais reconhecido no Brasil, ser levado para os eventos do Sul, o que você espera? Eu já recebi alguns convites e assim, pela minha idade, eu achei melhor eu não aceitar, eu queria pegar mais experiência, eu recebi esse convite aí, eu quis aceitar e graças a Deus eu consegui essa vitória e eu vou honrar honro e glorifico a eles sempre. E por que teu nome é Tauã Rio? Não, esse é o nome mesmo, isso não é apelido, é nome mesmo. Sua mãe que deu, seu pai? Minha mãe colocou esse nome aí. Mas ela dá um motivo para isso? Não, ela disse que achou o nome bonito e o Rio é da minha mãe, o Tauã ela achou bonito e o Rio é dela. Valeu, parabéns.